Olá, meus irmãos, a par do Senhor Jesus, esse é o terceiro vídeo da série de mensagens bíblicas sobre ansiedade. E eu trago nesta hora o texto que está inserido em 1 Pedro, no capítulo 5, e no versículo 7, que diz Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro vai falar, inspirado pelo Espírito Santo, que toda ansiedade é para lançar em Deus, lançar em Cristo. Por quê? Porque ele se encarrega em cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Então ele dá um conselho, ele diz, coloca a tua confiança em Deus, que todas essas dúvidas, tudo isso que tem te perturbado, te deixando ansioso, ansiosa. Você talvez esteja com medo do amanhã, perdeu as esperanças, está aí, talvez até deprimida, não tem vontade de se levantar da cama, ou perdeu as perspectivas de futuro. Por quê? Porque está tão ansioso, está tão temeroso em relação às coisas da terra, que tem se esquecido, e que Deus tem cuidado de você e da tua casa até o momento. Sabe por que você está aí vendo este vídeo? Porque Deus tem cuidado da tua vida, tem cuidado da tua família. Não deixa essas circunstâncias, não deixa esse momento, essa situação momentânea, te perturbar e te roubar a fé e a confiança em Deus. Porque ele diz, por intermédio da sua palavra, lança sobre Deus toda a ansiedade, que se encarrega de cuidar da tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Hoje é dia de você se levantar dessa situação, colocar a tua confiança, toda a tua fé, mesmo pequena, mas a fé que você tiver, lança em Deus. Coloca todos os teus projetos, coloca os objetivos, coloca os teus sonhos diante de Deus, que Ele vai se encarregar de realizar. Teu ministério vai prosperar, teu ministério vai prosperar, a tua família será abençoada, teu casamento vai dar certo, a tua casa vai ser motivo de orgulho. Por quê? Porque Deus tem cuidado de tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá meu irmão e minha irmã, você que acabou de ver esse vídeo e se identificou com essa mensagem, então curte, dá o teu like, comenta o quanto Deus te abençoou através dessa mensagem. Não se esquece de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque você será um canal de bênção para alguém que necessita ouvir uma mensagem da parte de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.